Olá, meu nome é Jaivon da Silva Lima Jr. Tenho 18 anos, moro na área Acuária, São Paulo. Sou operador de caixa de Soprima. Esse curso de 21 dias, ele me ajudou muito a soltar várias pedras que me prendiam, que não me permitiam evoluir, tanto emocionalmente como espiritualmente. Tudo que eu aprendi aqui me ajudou muito e eu descobri que tudo que eu buscava já estava dentro de mim, eu não precisava de nada externo para alcançar o que eu queria. Esse curso, ele ajuda a gente a se libertar e alcançar níveis que a gente nem sabia que podia chegar. Eu aqui chamo todos que puderem a vir fazer esse curso, que será uma grande ajuda para quem busca algo além, para quem quer alcançar todas as suas metas. E eu sou muito grato por essa oportunidade. Ficar chance de me libertar de tantas coisas que nesse curso eu vim a me libertar. Para quem quiser se libertar também de tudo aquilo que está aprendendo, venha fazer o curso, vai ser muito bom. Eu agradeço pela oportunidade e todos fiquem com Deus. Eu agradeço pela oportunidade e todos fiquem com Deus.